Hoje eu atendi três pacientes que vieram pela primeira vez em consulta e por coincidência os três pacientes já tinham realizado rinomodelação com ácido hialurônico no nariz. Cada vez mais tem sido aplicado então esse produto no nariz. E é importante falar que o ácido tem indicações muito específicas em determinados narizes. Então as principais indicações que eu vejo é aumentar a raiz, que é essa porção do nariz, para poder disfarçar a egiba e colocar aqui embaixo para dar uma empinadinha no nariz. O ácido ele não define ponta de nariz, então quando coloca na ponta, geralmente ele espalha e aí na ponta acaba ficando mais larga, mais batatinha. Quando coloca muitas vezes aqui na raiz ele também acaba descendo e ele deixa o dorso muitas vezes até mais largo do que ele já era. Então ele tem indicações muito restritas nos narizes. Nesses casos, quando já tem ácido hialurônico, o que a gente faz antes da cirurgia, no pré-operatório? A gente aqui no consultório usa o ultrassom, a gente vê a quantidade de ácido que tem, desse produto no nariz e aplica então a hialuronidase, que é uma enzima para degradar esse produto, pelo menos uma semana antes da cirurgia, porque daí a gente vai para a cirurgia com o nariz mais limpo, com o nariz sem esse produto, com menos riscos então de infecção e a gente consegue um melhor resultado a longo prazo. E aí E aí E aí E aí